E é isso aí pessoal, aguardem a instalação aí, beleza? E aí galera, só de boa? Estou aqui com o Galaxy A10 pra reinstalar o Android 9 nele, beleza? Fazer uma videoaula pra vocês aí, eu vou mostrar aqui que ele está na versão 10, estão vendo? Pessoal, o difícil é de você descobrir qual é a ROM do seu aparelho, pessoal. Pra isso, vocês vão vir bem aqui, a versão de Basel. Vocês vão pesquisar no Google, ROM A10 e bota todo esse número aí na frente, ó. Daí você vai vir direto para o site, vou mostrar pra vocês na tela do computador aqui, beleza? Pronto, pessoal, você vai pesquisar assim, deixa eu ir daqui. ROM, ó, o meu já está até a salva ali, ó, botei as letras tudo, ó galera. Daí você vai vir pra esse site, deixa eu ver se está estourando o áudio, tá não? Daí pessoal, ó, vai aparecer a ROM mais recente que está instalada no seu aparelho, né? Que é a mesma, vou mostrar aqui, ó. Ó o número aqui, é o mesmo do Android 10. Você quer reinstalar o Android 9, né? Então, ó, você vai pesquisar nesse mesmo site aqui, ó. ROM, cadê? Vou pesquisar aqui pra vocês. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição, hein? Você vai vir aqui em Stock ROMs. Então, você vai pesquisar aqui, ó. Pesquisa só a 10. Ó, vai aparecer todas as ROMs aqui, beleza? Você vai procurar... Aqui tem o Android 9, deixa eu descer mais pra baixo. Como o meu é o 5, pessoal, quer dizer, deixa eu caçar aqui. A 10, binário 3, binário 2. Eu já sei que o meu é o 5, ó, o Android 9, tá vendo aqui, ó? Já tem até salvo aqui, ó. Android 10 e binário 5, Android 9, beleza? Ah, pra você baixar, pessoal, vamos pra tela do computador. Vamos instalar a ROM agora. Pronto, já tá aqui, ó. Vou botar no quadro aqui pra nós, ó. Você vai precisar... Aqui é a ROM. Você vai ter que baixar o Odin também e os Drive, caso você não tenha. Daí você vai extrair, deixa extraído, no jeito aí, ó. Ó, extrair o Odin e a ROM. Pronto, feito isso, agora vamos para a tela do celular. Não, vou deixar logo aberto o Odin aqui, ó. Você vai executar como administrador. Opa! Ecerra normal. Mas é, agora você vai precisar filmar pra mim aqui, ó. Como que bota em modo download, ó. Pronto, pessoal. Agora eu vou ensinar vocês a botar em modo download pra reconhecer no computador. Você vai pressionar o desligado, né? Vai reiniciar ele. Já conecta o cabo logo, pessoal. Fica pressionando o menos e o mais aqui, ó. Só esses dois. Aí, já entrou, ó. Agora só apertar um volume mais. Pronto, ó. Agora deixa ele quietinho aqui. Ok. Agora vamos para a tela do computador, beleza? Agora é a hora, pessoal, de instalar a ROM. Ele reconheceu já ali, tá vendo, ó? Você vai clicar em BL aqui, pessoal. Vai clicar em BL. Área de trabalho. Tá aqui a ROM. Você procura onde você deixou aí a pasta, né? É o BL, né? Que nós clicou, ó lá. O BL, sim. O BL tá aqui, ó. Pronto. Agora é o AP. O AP tá aqui, ó. Muito fácil. Demora um pouco mesmo. Não está respondendo. Calma, 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 calma. Acho que esse aqui é o maior que tem, ó. É por isso que ele trava assim, quer ver? Pera, pera, pera. Aí, foi, foi, foi. É normal, galera, essa travada aí. Porque essa aqui é a parte mais pesada da ROM, eu acho. E você vai clicar em CP. Aqui o CP. CSC. Pessoal, se você colocar esse home, ele vai deixar suas coisas. Caso você colocar o... Só o CSC, ele vai formatar, beleza? Recomendo botar só o CSC, senão... Aqui é o CSC. Home, dá OK. Pronto, pessoal. Agora é só apertar Start, galera. Vamos ter tirado isso aqui. Será que vai dar certo? Está tudo OK, vamos embora. Pessoal, está dando certo, hein? Olha o pessoal lá, está instalando a ROM, está vendo? Reinstalando o Android 9 para jogar aquele Free Firezão maroto. Está vendo? Ele mostra lá em cima. Ó, dei aqui no celular. E é isso aí, pessoal. Aguardem a instalação aí, beleza? Show, hein? Show, hein? André de 9, meu parceiro. O problema vai seguir com o presente. Olha lá, terminou, está terminando. Olha, 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 ok, ok. Pessoal, terminou lá, ó. Quando apareceu esse verdinho, é porque deu certo, ó. Olha, ele está reiniciando ali, ó. Agora já pode tirar, pessoal. Vou tirar ele aqui, ó. Está apertando. Olha aí, pessoal. Ele acabou de aparecer o Updates aqui. Deixa eu bater o problema aqui. Eu tenho que deixar o microfone ligado aqui para mostrar. Pronto, galera. Terminou aqui, ó. Tudo pronto. Não, obrigado. Olha aí, galera. Pelo papel de parede. Não, mas é o mesmo, né? Vamos ver se ele está no Android 9. Vamos ver se atualizou mesmo, pessoal. Vocês estão vendo junto comigo aí, ó. Sobre o telefone. Informações de software. Olha aí, galera. Android 9, meu parceiro. Agora vai ser altos capas. Pessoal, é isso aí. E aí